Não existe nada mais antigo Você é o velho, bang bang de mentira Você já era, o nosso papo é alegria Só alegria, só alegria O coração aberto pra quem faz o bem Só alegria, só alegria O coração aberto pra quem faz o bem Não existe nada mais antigo Do que cowboy que dá sentido de uma vez A vada gente deve ter saudade Do zing e pau, do cinto de utilidades No nosso mundo todo é novo e colorido Não tem lugar pra essa gente que já era Você é o velho, bang bang de mentira Você já era, o nosso papo é alegria A vada gente deve ter saudade A vada gente deve ter saudade A vada gente deve ter saudade